Bom dia, galerinha! Olha só quem voltou, a Grace Kelly novamente aqui com vocês, fazendo mais um vídeo pessoal, depois de quatro dias colocando a mente no lugar, me preparando para estar aqui novamente, depois de colocar tudo no seu devido lugar, estou eu aqui fazendo mais um vídeo para vocês. Bom, pessoal, já olhei o ônibus por dentro, já fiz os procedimentos, agora eu vou olhar as avarias. Me encontro aqui na garagem da G1, na matriz, aqui na Vila Maria. Meu escritório já arrumado, hoje está sem capa, gente, porque a minha capa fica desproporcional a esse banco, então eu só coloquei a capa de cinto mesmo, mas já está revisado, disco colocado, totalmente arrumado, e estou eu aqui para olhar as avarias do veículo. É muito importante, viu, gente? Sempre olhar a avaria, ver se está marcado, porque não dá para ficar pagando, né? A avaria aqui não é sua. Então eu sempre procuro olhar certinho, bonitinho. Olha só, galerinha, olha aqui. Olha aquele laranjinha lá, daí eu morro. Bom, o pessoal que já trabalhou aqui, quando vê a garagem fica morrendo de saudades, né? Porque realmente é um lugar gostoso de trabalhar. Fiquei quatro dias, gente, sem fazer vídeo, porque eu estava em casa. Esses quatro dias em casa, está bem escurinho aqui, né? Chegar na portaria, eu olho essa lateral, porque lá é mais claro. Só que lá eu não posso levar o celular filmando, né? Bom, tem uma avaria enorme aqui. Tudo devidamente marcado, pelo menos aonde deu para ver. Olha lá, galera, quem conhece aqui, ó, a G1? Bom, tenho certeza que bastante colega aí se identifica. E olha só, as máquinas. Uma paradinha do lado da outra. Essa é a minha máquina hoje. Vou fazer ABC, descendo para o litoral. Ver como que está lá embaixo, né, gente? Vamos nos atualizar. Tem quatro dias que eu não desço para lá, então não faço ideia de como está lá. Mas vamos descer para o litoral hoje. Ver como que está a situação para poder informar os colegas, é claro. Estou de volta, passei uns dias cuidando disso aqui, porque sem isso aqui, ó, a gente não consegue ter uma boa condução. E agora eu estou aqui para fazer meu trabalho novamente. Gente, vou tentar mostrar para vocês um pouquinho como zerar o veículo, né? Eu vou ligar ele. Olha o barulho da máquina, gente. Quem não gosta? Quem não gosta? E vamos lá. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês como que zera o veículo. Vocês estão vendo que aqui, ó, tem essas setinhas, tá vendo? Aqui está o piloto automático, aqui tem essas setinhas, que é para zerar o veículo. Quando você aperta lá para cima, ó, vocês estão vendo que lá vai aparecendo uns desenhos no painel, ó? Aqui, está vendo? Quando aparecer pontuação de condução. Vamos ver se dá para vocês ver que meu celular não gira, gente. Pontuação de condução. Espero que tenha dado para vocês ver legalzinho, está vendo? Aqui, ó, pontuação de condução. Eu vou zerar. Ó, restabelecer pontuação? Sim. Olha lá, zerei o veículo. Novamente, dicas de condução. Olha lá, está vendo, ó, restabelecer? Sim. Gente, é muito importante zerar o veículo. Toda vez que você for sair com o carro, você zera ele. Porque aí você consegue acompanhar a sua desenvoltura com o carro. É um carro super fácil de trabalhar. Eu estou com o toco da Scania. É um carro gostoso. Automaticamente, ele já te dá as coordenadas do que você tem que fazer. É só você seguir. Mas também, caso você não seguir, a sua condução não vai ser legal, tá? Então, aqui ele vai computar tudo o que eu vou fazer durante o meu trajeto inteiro. Lembrando que é uma... Eu vou fazer uma linha hoje. Que ela é... Para muito. Fica nesse vai e vem. Desembarca passageiro, embarca. É um urbano de luxo, a gente costuma falar. Então, a gente tem que aproveitar muito bem as inercias, as descidas da serra. Tem que aproveitar o máximo para ter uma boa desenvoltura. Porque na hora que eu estiver retornando, é muita subida. Então, acaba perdendo muito na subida. Então, por isso, a gente trabalha muito bem na reta, na descida. Porque na subida, a gente acaba perdendo mesmo. E aí, fica tudo computado. Isso que ficou computado, a minha pontuação, a empresa recolhe. Para saber como que eu estou dirigindo, como que eu estou me desenvolvendo no volante. Então, não é só sentar aqui. Aí, eu sou motorista. É só sentar aqui e vamos dirigir. Não, você tem que fazer um bom trabalho, tá? Espero que esse meu vídeo esclareça algumas coisas para muitos motoristas. Meus colegas aí, que sabem muito bem como funciona. Me deem dica. Aceito dicas. Muito bom. Quanto mais a gente puder melhorar, é melhor. A todos vocês, um ótimo dia. Fiquem com Deus. Que Papai do Céu abençoe a todos vocês. Ótima Páscoa, gente. Eu já comi chocolate ontem. De ontem, ontem. Eu estou comendo chocolate todos esses dias. Mas, ótima Páscoa a todos vocês. Que eu vou estar aqui fazendo o que eu mais amo fazer. Que é nessa máquina aqui, gente. Amo, 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 amo de paixão. E sou muito, muito, muito feliz aqui. Ótimo beijo a todos os meus amigos e minhas amigas. E a Grace Kelly voltou, meus amores. Beijo, beijo. Ótimo dia.